As perspectivas de Paulo Lopes da Silva deste ano são bastante positivas, portanto temos um bom grupo, uma equipa unida, coesa e vamos na expectativa de fazer melhor do que foi feito na época passada. O que podemos esperar é que estes 18 jovens passem uma semana agradável, uma semana divertida também, porque também é para isso que isso serve, digamos um dos principais objetivos do torneio é precisamente esse. Depois de um trabalho de nove meses, que este trabalho começou em setembro, onde houve observação de muitos atletas, concretamente aos treinos da seleção vieram cerca de 90 atletas, foram 90 atletas observados, confesso que a escolha foi difícil, foi muito difícil, estive até ao último dia possível para fazer a convocatória indeciso. Vamos tentar fazer o melhor possível e o melhor possível é tentar, digamos, ocupar o melhor lugar, digamos, depois no geral, no conjunto, na classificação das 22 seleções, tentar fazer o melhor possível. Ainda não tive a oportunidade de estar nesse torneio, mas já ouvi falar que é muito competitivo e muito difícil e espero que nós conseguimos ganhar, que nós ganhemos todos os jogos e que nós sejamos muito felizes no torneio. Foi um ano bastante positivo, quer a nível do futsal, quer a nível do futebol feminino, conseguiu-se bons resultados, conseguiu-se colocar atletas, quer no futsal, quer no futebol feminino, a ir às seleções nacionais. O reflexo também desta seleção de sub-14, que vai ter agora o seu trabalho, também ao longo da época foram atletas já às seleções nacionais de sub-15, portanto, tem sido um trabalho bastante positivo.